Gente, que Tony Canaã manda bem nas pistas mundo afora há muito tempo, a gente já sabe. Mas ele também manda muito bem no automobilismo virtual e hoje está realizando um sonho, né Tony? Conta pra gente. Pois é, Letícia, isso foi um projeto que a gente começou durante a pandemia, há dois anos atrás, com uma equipe de e-sportes. Isso foi se tornando cada vez mais sério, até hoje a gente fez o lançamento oficial da Texaco Racing by Tony Canaã. E a gente tem aí quase 15 pilotinhos que a gente vai disputar campeonatos mundiais e nacionais no virtual. Bom, a gente tentou fazer uma seletiva super ampla, então a gente pegou pilotos que só querem ser pilotos virtuais, pilotos virtuais que querem se tornar pilotos profissionais e alguns profissionais porque isso traz também. Quando no mundo virtual você trazer um piloto da vida real pra correr, os caras todos ficam super, né? Quando a gente entra numa corrida, nossa, eu corri contra o Tony Canaã ou eu ganhei do Tony Canaã. É um esporte pra todo mundo. Pedro Cleroa mandando muito bem na Fórmula 4. Foi o primeiro vencedor aí entrando pra história, mas tá aí também no automobilismo virtual. Como é que é pra você estar fazendo parte da equipe do Tony? Bom, foi um convite bem recente. Ainda não competi com eles, tô muito animado pra essa nossa primeira corrida. Uma ideia super legal do Tony e do Barreto, então era um sonho meu correr junto com eles. Então, uma iniciativa bem legal, então eu tô bem animado. E qual que é o teu objetivo, então, pra esse ano? No real, é logicamente ser campeão da F4 Brasil. A gente tem aí uma grande chance de acontecer, mas o campeonato é longo. A gente tá aí na segunda etapa. E no virtual, lógico, andar sempre bem. Então, é mais ou menos andar bem no geral e tentar ganhar o máximo de coisas que a gente conseguir. Desde o lançamento da eStock, o seu nome tem chamado muito a atenção. Você pode falar um pouquinho como é que tem sido sua participação? Você que já é um piloto que tá entre os top 10 no Mundial do iRacing. Comecei no automobilismo virtual, depois emigrei pro real. Eu tenho 21 anos, eu comecei desde os 3, 4 anos. Nas classificatórias a gente conseguiu ser mais rápido, conseguiu ter a melhor média. E pro campeonato a gente conseguiu vencer bastante corrida. Todas as etapas a gente venceu pelo menos uma bateria. Então, muito bacana tá no topo aí do campeonato, no topo da tabela. E vamos buscar esse título aí. O preparo mental é muito mais importante até que o físico, né? Porque como a gente não tem o feeling do que tá acontecendo no asfalto, você só tem o volante, teu olho tem que ter muita atenção, né? Então, você precisa manter sempre o foco lá em cima. Então, o preparo é total. O Gustavo Ariel, que é o nosso piloto principal da equipe, é um projeto pessoal meu que eu quero trazer ele pra correr. O sonho dele é correr e destocar. Ele já foi campeão de kart, campeão brasileiro, enfim. De repente, a gente tenta colocar ele pra fazer umas corridas nas rias antes e aí subir pra estocar. Então, projetinho que é pouco ousado, a gente vai precisar trabalhar bastante. Agora, você já bateu roda com muitos nomes famosos do automobilismo. Max Verstappen, né? Não precisa nem falar. Lando Norris também. Todos do Brasil a gente já disputou. E foi muito bacana no começo da estoque dos pilotos reais, porque a maioria deles vieram me procurar, pedir dicas. A gente treinou junto uns 10 deles, então foi muito bacana ajudar eles nesse processo de adaptação pro virtual também, né? Muitos deles nem tinham simulador. O pacto é o seguinte, ele não pode deixar o virtual o dia que ele virar profissional, porque ele é o nosso melhor piloto. É isso aí, vamos torcer aí. Torçam por nós aí, Carro 12, na Estoque Virtual Pro. E se Deus quiser, um dia a gente vai estar acelerando esse bichão aqui na Estoque Car. Valeu pela oportunidade. Valeu! 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 Obrigado.